Olha, a minha inspiração nesse livro, Pânico na Escola, é a minha motivação de vida. Desde criança, vi o racismo na minha frente e cresci vendo a exclusão. Se eu fosse negro, será que eu teria chegado onde cheguei? Será? Um escritor vive de inspirações e essas inspirações são pinçadas de toda a experiência que ele teve na vida. Não é uma ideia, é toda uma vivência. E a minha vivência como jovem, criança, jovem, adulto, sempre viu a violência que a vida às vezes é. A exclusão, o racismo principalmente, a perseguição a quem é descendente de africanos. Então esse livro, Pânico na Escola, eu resolvi escrever justamente desses pavores de conviver com gente dormindo na rua, gente passando fome, sabendo que só uma minoria pode ter uma vida como eu tenho. Então eu quis ir direto. Todos os personagens positivos serem negros e pobres de uma escola de periferia. Tendo uma diretora forte que acredita que a educação é possível para resgatar todas aquelas crianças que por razões sociais, monetárias e raciais ficaram na periferia da vida. Escrever para crianças e para adolescentes é sempre usar metáforas. Principalmente para criança menor, você usa o lobo para personalizar a maldade, a raposa para dizer, falar que é mais a esperteza, o carneirinho para simbolizar a pureza, a ingenuidade e tudo mais. Mas mais tarde, quando você chega para o adolescente, essa metáfora já não é tão bem-vinda. Claro que é a metáfora, você vê que na droga da obediência, a ditadura é simbolizada por uma droga que faz as pessoas ficarem obedientes, o autoritarismo é uma metáfora, mas já é uma metáfora mais clara. Até que em pânico na escola, eu resolvi usar a realidade como ela é, fazer uma novela realmente real, realmente real, com os pés no que realmente o Brasil é, a exclusão que existe numa escola de periferia, o que faz alguém ser preso, fugir desesperado da prisão. Ele é o mal, ele é o violento, sim, mas por que chegou aí? Por que alguns brasileiros chegaram aí? Então, é o meu livro mais cru, e aí está o Pedro Bandeira inteiro, todo o desespero, a revolta que o Pedro Bandeira tem de toda essa exclusão, deste odioso racismo, que ainda existe não só no Brasil, no mundo inteiro, mas eu tenho a ver, não com o mundo inteiro, eu tenho a ver com o meu país, com a casa onde eu moro, que pode melhorar e vai melhorar. Nós precisamos estar juntos para fazer a construção desse nosso ideal, que é um Brasil melhor. Todos os brasileiros terem a mesma oportunidade, não importa o credo, não importa a cor, a opinião, nós todos somos brasileiros, todas essas crianças têm que ter a mesma oportunidade, que talvez você tenha tido, para você poder chegar agora a me ouvir. Então, compartilhe este vídeo que você está vendo no YouTube com o maior número de pessoas que você puder. Temos de ser muitos. Nós precisamos construir mais escolas, mais escolas de alta qualidade, para acolher justamente esses excluídos, para dar a ele todas as oportunidades que ele precisa, para desenvolver suas capacidades. Essa é a minha inspiração de vida, é isso que Pedro Bandeira é. Eu quero ampliar esse país, eu quero usar todo esse país, todos esses brasileiros, preparar todos eles para construir meu país, não uma minoria, não excluindo e levando para a miséria, para a sarjeta, a maioria do povo brasileiro. Não, quero estar de mão dada com cada um dos duzentos e tantos milhões que nós somos. Vamos nos juntar. Só de mãos dadas, resolveremos nosso problema. Sozinhos, só dá para sentar no canto e chorar as nossas misérias. Sozinhos, só dá para sentar no canto e chorar as nossas misérias.